CAPÍTULO 2º SUJEITO PASSIVO Artigo 4º Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor é qualquer título. Artigo 5º O sucessor responde pelo crédito tributário constituído quanto ao imóvel que suceda na propriedade, no domínio útil ou na posse. § 1º Os titulares de direito real sobre bem imóvel alheio, estabelecidos na forma da lei civil, quando estiverem na posse direta do imóvel, ficam solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto. § 2º Quando a aquisição do imóvel ocorrer em asta pública, o adquirente será responsável pelos créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos a partir da emissão da carta de arrematação definida na forma do parágrafo único do artigo 693 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. § 3º Quando o adquirente da posse, domínio útil ou propriedade de bem imóvel já lançado for pessoa imune ou isenta, vencerão antecipadamente as prestações vincendas relativas ao imposto, respondendo por elas o alienante. § 3º